Oi não, oi não, oi não pode, oi não pode, oi não pode, oi não pode escutar o barulho da hornete Mercenário enlouquece e já quer pular em cima É a famosa Maria Gasolina, paus fatal, abriu o olho e também já tá na área Muitos tentaram, mas poucos conseguiu Falar de mim é fácil, difícil é ser eu essa novinha Esculacha da cabeça até os pés Parece que é rainha aqui da zona leste Oi tem um dia que eu comprei uma hornete Agora ela me chama de moleque 157 Oi mercenário, fica aí que nem maluca Esperando um otário que te leve na garupa Pra mim então, chupa Pra mim então, chupa Aqui é o nosso bonde, moleque é sem massagem Eu represento agora a zona leste e Guayanase Porque o bagulho é louco, se liga na fita Eu tô mandando um salve pra cosmopolita Barata que é louco, moleque é a milhão O bonde dos 40 tá ligado, meu irmão Tch, 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 tch Tch, tch tch, tch, tch 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 tch